A gente tem recebido aqui muitos pedidos, muitas pessoas perguntando a respeito das obras de pavimentação de trecho da MS-320, essa via que dá acesso para o Alto Sucuriú, e eu perguntei também para o Eduardo Hiddle a respeito desta obra. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. É muito, né? Aqui a gente está na estação de tratamento de Jupiá, eu acho que é uma obra simbólica para Três Lagoas, mais de 12 mil ligações realizadas, investimento na capacidade de tratamento, investimento na captação de água também, e com o objetivo único, né? De atender a população de Três Lagoas, levar para a população a universalização que a gente fez de compromisso lá atrás, e estamos caminhando para isso. Ano que vem, provavelmente, 90% de cobertura de coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Então, é um compromisso que o Estado tem e que muda muito a vida das pessoas em Três Lagoas. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje, podendo dar mais esse passo em direção a esse objetivo. A MS 320, secretário, é quando que vai acontecer a pavimentação de trecho dela? Dia 13 de janeiro a gente teve a licitação, teve aquele problema no processo licitatório. 13 de janeiro agora, de 2022, está marcada já a abertura da licitação. E aí a gente vai conhecer a empresa vencedora, aguardar os prazos de recurso. Imagino que em fevereiro a gente possa estar dando ordem de serviço. Obrigado. 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 Obrigado.